A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E no meu celular está tua foto Aquela foto tua fazendo o biquinho Noelia, feliz aniversário Noelia, feliz aniversário Noelia, feliz aniversário E no meu celular está tua foto Aquela foto tua fazendo o biquinho E sempre olha e chora e guardo com carinho E guardo com carinho